Certo, 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 meus coleguinhas! Vamos sair do aviário pra pegar uma patinação. Tá bom? Antes de tudo, queria convidar vocês aí que não é inscrito no canal, venha fazer parte da nossa família. Tá patinando de novo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Comenta alguma coisa aí embaixo pra mim parar de patinar às vezes. Olha, quer ver que não vai sair daqui agora? Ah, saiu, patinou, mas saiu. Mas também, olha lá. Tá bom então, galera? China Vlogs na conexão aí, trazendo mais um vídeo. Mais um vlog. Acho que é atrás desses loucos que eu tenho aqui. Deixa só eu... Pera aí, só um pouquinho. Vou voltando ali, que estavam as moças ali e não quis filmar, né? Respeito primeiramente. Voltando à esquerda, não vai ter como. Eu não subo lá nos morros. Então esses caras também não vão voltar por lá. Eles vieram ajudar aqui. Porém... Meu, não viram aqui. Puta merda. Será que vira aqui? Pausei porque tive que manobrar. Passar perto dos barrancos aí. Então, continuação do vídeo que eu não consegui quase que chegar até aqui, mas cheguei. E voltando por ali, não tem como voltar. Então vou ter que fazer um desvio dos dois, falta mais deseles. Aqui por dentro, vamos, sei lá, na Vila Iolópolis. Ó, tem marca de pneu aí. Algum canhão já veio por aqui. Então, como eu não subo por lá, e os caras ali, ó, o casal que veio ajudar, também não vou voltar por ali, porque a mulher e a senhora tem medo, porque ali na ponta a boca não tá escura. Chegou um outro cara ali da Coa Sul, falou que quase foi pra ponta também. Mas diz que vai voltar por ali. Diz que não tá nem aí. É fazer drift, ele falou. Eu também voltaria, né, se na subida, pelo menos fosse melhor, mas aí lá na subida encalha e não tem casa nenhuma perto. Nada, 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 não tem casa perto. Não pega sinal do telefone, então sem condições de eu ir por ali, né. E já que eles que moram aqui falaram que também não vão porque estão com medo ali, porque na ponta tá a boca, não tá boa. Então eu vou, junto com eles, fazer um desvio. Fazer um desvio e vamos que vamos, aí ver que lá que é que dá. Vamos sair ali na comunidade. Melhor pegar um desvio e fazer dois quilômetros a mais do que ficar atolado lá. Caminhão num barranco, às vezes tomba não tomba, errar a ponte, deslizar ainda e acabar dando prejuízo ou ficar atolado às vezes duas, três horas, né. Então, bora que bora. Comecei esse vídeo meio correndo tudo, agora estamos se acalmando. Já convidei vocês pra se inscrever, já convidei vocês pra deixar o like, comentar. Pra vocês verem que a rotina do Pintainha aí é loucura. Choveu, embarrou. E como eu já tinha feito um vídeo, às vezes a gente pensa, poxa, eu de novo, de novo, ali, ali tá ruim. Por que eu ia alojar? A gente às vezes se questiona, né. Mas aí tu pensa, não, olha aí, tá dando o segundo vídeo do dia, certo. Eu que não tenho muita coisa pra gravar, quase, aí sempre a mesma coisa. Tá dando o segundo conteúdo do dia. E agora estamos aqui até conhecendo estradas novas. Estamos ali junto com o cara da Montana e pau e pau. Diz o cara ali que é sempre pela maior, sempre pegando a esquerda. Vai ter umas entradinhas à esquerda que vai dar em umas casas, ele falou, mas é sempre pegando à esquerda. Então vamos, ó, o caminhão que veio foi pra lá. Então se ele foi ali... Ah, deve ter sido aquele das marcas, das patinações lá. Que um já foi arrastado, que nem vocês viram no vídeo anterior. E se também não viu o vídeo anterior, volta aí no canal. E vê, você que às vezes tá caindo de paraquedas, do nada, avistou o nosso vídeo aí, né. A mulher ali, eu falava pra mulher, a mulher tremia tudo. Veio por ali, falei, veio. Então se vai na frente, a gente não atrai pra você secar o bar. Falei, mas eu não subo, ela se agarrou no marido dela. Falei, na ponta e quase caí da ponta. Meu Deus do céu, falei. Vim de lá, de uma frente, de um lado do caminhão e eu trazer na outra. A mulher se desesperou, coitada. Eles que moram no interior. Só que o quê? A estrada por lá é tudo boa, né. Só aquela parte é ruim porque elas estão fazendo calçamento. Só que como eu falei, se tivessem cascalhado, pelo menos se tivesse ficado assim a estrada aí, ó. Já ficava top da balada. Tá bom, galera? Mas vamos que vamos aí. Não vou ficar falando, não vou ficar filmando muito, porque daí não conheço. Mas se tiver alguma coisa novidade aí, eu volto a filmar pra vocês aí. Vou assistir quatro minutos de eu falando as neiras que tem agora. Olha as oveinha. Um beé, um beé, um beé, um beé, ó. Afinal que eu fui começar o vídeo pra mostrar as oveinhas, cheguei numa parte meio esbarracenta. Mas tudo certo. Ah, aqui, vendo, como é que se diz, como tava lá na que nós fomos, aqui tá um asfáltico. Lá era pura terra, terra, barro, barro, sabe, cara? Voltei a filmar aqui porque eu tava aqui matutando sozinho, pensando, e daí vi as ovelhinhas e resolvi de filmar. A gente fica aflito, cara. Fica, sabe? Eu, meu Deus do céu, o coração vai lá na boca, meu. A adrenalina sobe. E daí se não tivesse ponta, não tivesse os barrancos, a gente ia tranquilo, né, cara? Mas daí tem as... Olha, aqui também passou o caminhão. Ai. Ai. Ai, ui, ui. Freiei e ele deslizou a dianteira. Ai, o pai do céu. É, a gente fica aflito porque daí tem a ponta, tinha os barrancos. A gente fica meio nervoso. Fica meio nervoso, né? A gente fica preocupado em atolar e daí tem que chamar atrator e... E daí, sabe como que é a carga viva, né? É, vamos passar por dentro da água. Os caras estão dizendo da água, vamos passar por dentro da água. Daí passa dentro da água, é um valetão dele. Um metro de fundura ali já. Tola ali. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Aí deve estar com as pernas já da comunidadezinha. A estrada aqui até que não é tão ruim. Não é das melhores, mas também não é das piores, que nem eu falei. A vista daqui, daqui nós viemos, aqui tá um tapete de pão. Aí, ó. E tá filé. Porque vai uma subidinha agora aí, pelo jeito, mas... Cascalhadinha também, qualquer coisa, o cara tá na frente, ele pega a montanha e puxa nós. Ah, pois. Não, mas tá bem cascalhado, morrinho aí, ó. Morrinho aí, outra vez. Com o quê? O alojamento passado vim eu. Agora vim eu de novo. Vai que na outra vez, fica capaz de ser eu. Mas acho que não, porque, como o cara falou, só faltava passar o rolo. Falta passar o rolo. Com o alojamento terminado, falta compactar. Então, outro alojamento já vai estar liberado. E com certeza não vai ser eu, mas dependendo de quem for, com certeza vai pedir informação. Porque eu já vim em dois alojamentos. Daí fica aquele critério que é complicado você falar que está pronto, que não está pronto, que você não sabe, né? É, ó. Bem numa curva aqui, as pedralhadas e valeta, ó. Aqui é complicado, daí, ó. Você não pode ir muito rápido, porque daí é valeta, né, ó. Aí quebra a mola de caminhão e torce tudo, né? Aí é pura bruxa. Tá bom, mas vamos que vamos ir. Dois quilômetros é capaz de nós já ter fé. É, já fizemos quatro quilômetros. Quatro quilômetros já fizemos. Bem certinho. Eu cheguei lá com cem quilômetros, ponto cinco, depois da abastecida. Estamos com cem e quatro, ponto cinco. Parece que tem uma estação de rádio. Tá bom, bora que bora, então. Ir no caos e isso, larandinha. Aí, capa dez, mandou uma mensagem, que daqui a pouco eu volto a escutar o que ele fala. Vou fazer um pouquinho ali, mas pra lá, pelo jeito, tá feio. Pra lá, pelo jeito, tá feio lá pra trás, lá. Aquela torre, a gente vê lá da BR, cara. Sempre quis saber aonde que é aquela torre. Capa dez, eu só tinha mandado mensagem, mas eu vou trabalhar com esse aqui. É... Por causa que o chofer vai ter curso. Duas viagens no Itapejato. Uh, coisa boa. E pelo jeito, estamos chegando já aqui na... Na Vila Eolopes. Estradão bom. Vamos ver qual é que é, ó. A treta. É lá, aquele aviário é da Vibra. Aquele aviário lá. O aviário lá é da Vibra. Então, já estamos chegando perto no asfalto, que tá cheio de casa. Será que nós vai... Meu Deus do céu. Segura, segura. Será que nós vai descer lá embaixo? Acho que é sim. Agora, o carinha da estradinha aí, só tenho que agradecer mesmo. Cara, parceiro. É. Não teve que fazer uma volta do tamanho do mundo também. Não foi tanto por causa de mim, mas ele também não quis passar por lá. Entendeu? Não tá segurando nada. Freak, hein? O Will, que tá muito embalado. Aí, agora, tá segurando. É... O cara veio por ali também, porque a esposa não quis ir por lá. Talvez, né? Ele falou que foi a mulher, mas nós sabemos. Ah, ele é dos aviários da BRF ali, ó. Deixa só eu pausear. Será que é capaz dele falar comigo? Ou não. Ah, não. É verdade dele. Ela que é a boleia da... Da estradinha? Ela que é a boleia. Eu achei que ele tava na boleia. Não tinha visto quem embarcou. Ah, então é por isso. Ela tem medo mesmo do barro. Tá certa ela, com todo respeito. Não é feio ter medo de algo, né? Feio é você se garantir, chegar lá e fazer cagar. Agora já chega aqui no asfaltinho, e deslanchemos embora, hein? Meu Deus do céu. Aí, ó. Aqui já é o asfaltinho. Acho que se até se seguir reto, sai lá no centro dele. No centro eu não digo, mas sai lá em São Jorge. Agora vamos pegar a direita aqui, ó. Aí, ó. Deu oito quilômetros até aqui. Bem certinho. Oito quilômetros. Cravado. Você vê, né? E sendo que por lá dava um quilômetro em meio. Ai, 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 ai. Então daqui até ali na entradinha vai dar uns dez, doze quilômetros. É longinho, né? Coisa mais. Que nem eu falei, foi melhor ir oito quilômetros. Saí de lá era... Deu vinte... Vinte minutos. Oito quilômetros. Vinte minutos. Foi melhor eu ter feito esse desvio do que eu ter... Às vezes ter subido lá e até agora lá também atolado e não ter achado recurso. Então, né? Ficou show de bola. Então, o certo da estradinha é aqui, ó. Aí, ó. Aqui. Ó, o calçamento tá pronto. É por aqui que seria a estrada. Ó, o rolo tá lá. Tão terminando, ó. De lá tem aqui só pra compartilhar. Viu? Só faltam os pedaços. Então, o próximo alojamento... Só o filé. Dá pra ir por aqui. Daí é capaz de não ser eu. Ai, que não é fácil. Ô, menino é trepado na árvore e o homem ali embaixo. Tá bom, galera? Então, eu vou que vou arrochando aqui no caos e... Agradecendo desde já, então, vocês que assistiram. Esses vídeos loucos meus aí... E é nóis. Tá bom? China Vlogs na hora, na conexão. Isso foi mais um vídeo. Mais uma prevenção. Um abraço. Fique com Deus. Fique bom. E aí... E aí...